e fala galera do pomado Washington tudo bem com vocês então galera a gente vai fazer hoje um breve vídeo aqui mostrando como que está o nosso sapoti né quem se lembra nos vídeos aí vai lembrar que tá que tinha dado três frutinhos galera três frutinhos né a gente vai ver aqui para vocês verem aqui ó um altamente já estão gente ó dois terceiro aqui ó graças a Deus seguraram os três né provavelmente a gente vai colher esses três sapotis aqui já dá para observar que ela é da variedade redonda né tem outro tipo de variedade essa aqui é da variedade redonda e já tá vindo a gente mais floração em ó cheio de botões gente ó no local onde deu os frutinhos tá saindo mais florações ó praticamente praticamente toda galinha gente ó toda galinha ele sai a floração ó vários botões ó tem uma planta muito produtiva gente recomendo vocês terem no pomar é isso aí breve atualização aqui do nosso sapoti um abraço a todos